Negociar a soja agora ou em 2025? Produtores estão avaliando os preços nos dois cenários. E o Vlami Brandalize traz as informações pra gente. Acompanhe o Paracatu Rural pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal Paracatu Rural no YouTube, marque o sininho para receber as notificações, assista também na sua Smart TV. Mercado Agrícola Os preços internos e externos da soja caíram na penúltima semana de novembro. Segundo pesquisadores do CPE, a pressão veio do encerramento da colheita nos Estados Unidos, do bom ritmo das semeaduras aqui no Brasil e também na Argentina e da desaceleração na demanda global. Por outro lado, a alta do dólar frente ao real limitou a queda doméstica. Agentes de indústrias brasileiras que vinham adquirindo bons volumes de soja nas últimas semanas agora estão mais afastados das compras. Do lado dos vendedores, o Centro de Pesquisas aponta que há uma certa resistência nas negociações do remanescente da safra 23-24 e muitos indicam não ter necessidade de caixa neste momento. O Brasil caminha para um novo crescimento na área plantada de soja durante o ciclo 24-25. Diante disso, também se projeta uma oferta robusta da oleaginosa. Consequentemente, momentos de pressão de baixa nas bolsas. Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, explica que os produtores optam nesse momento por acelerar as negociações. Isso porque entre fevereiro e abril de 2025 será o pico da safra e dessa forma as cotações não estarão atrativas. Viu o comentário de hoje? Começamos com indicativos. Safra americana colhida, então a safra americana agora perdendo força, já não tem mais importância, tudo nos armazéns americanos. E agora lá nos Estados Unidos é de olho na China. Se a China entrar, o mercado ajuda a subir um pouquinho. Se a China ficar como tem se mostrado aí da mão para a boca, o mercado vai se mantendo aí, tentando se manter perto de 10 dólares, 9,90 a 10,20 dólares, que é os indicativos que tem girado, mas continua com leve viés de baixo, que a cada semana que passa vai evoluindo a safra brasileira e isso vai pressionando o Chicago, porque uma grande oferta de soja vem em 2025. Com relação ao mercado brasileiro, temos a safra já com praticamente 90% dela plantada, indicativas de 47,5 milhões de hectares ou mais, frente aos 46 milhões do ano passado. Com isso, larga com alto potencial de recorde. Então, a estimativa de 165 a 170 milhões de toneladas são dentro da expectativa. Mesmo tendo problemas da parte sul do Mato Grosso do Sul, parte noroeste, centro-oeste e oeste do Paraná, pontos ainda do Rio Grande do Sul também com problemas, mas o restante do Brasil é gigante, isso que a gente tem que levar em consideração. Então, a floresta brasileira da soja, nesse ano, está com recorde histórico de área e potencial de recorde histórico de safra. O ano passado, nesse momento, no final de novembro, já vivíamos um período de extrema seca em quase todas as regiões, desde o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná. Esse ano são pontos desses locais, não são os generalizados. Então, isso temos que levar em consideração. Da safra atual, temos 118 milhões de toneladas, mais ou menos, negociadas. Frente à resta, ainda menos de 30 milhões para ser negociado, dá 148 colhidas. Da safra nova, temos aí um bom ritmo de negócio antecipado. O produtor correu aí para não deixar para vender. Aí na boca da colheita, fevereiro, março e abril, vão ser meses que provavelmente vão ter muita oferta. Então, produtor vendendo para ter espaço, ter local para entregar, aí que o pessoal vai dar preferência para receber o grão contratado nesse período. Com relação às negociações, estamos com cerca de 35% da safra negociada, isso dá mais ou menos uns 60 milhões de toneladas. Sendo que no ano passado, nós tínhamos uns 30 milhões de toneladas negociadas nesse período. Veja que o ritmo evoluiu muito bem nesse ano. Então, esse é o quadro que está se mostrando. Com relação ao mercado, o mercado vai se acomodando, que nem a gente já comentou, Chicago aí já praticando os primeiros meses abaixo de 10 dólares, os meses seguintes de 10 a 10,30, com viés de leve pressão de baixa, continua ali em Chicago, tentando se segurar, mas não mostra aquele fôlego forte em função das condições da oferta. Muita oferta de soja e a demanda da China sendo controlada. Então, esse é o quadro que a gente vê no mercado da soja. Com relação às exportações, temos dados da SESECS aí, desse mês de novembro, em três semanas, foram 2.193.8 mil toneladas embarcadas. O ano passado, no mês todo, foram 5.196.2 mil. Provavelmente, nós vamos ficar abaixo de 3 milhões de toneladas embarcadas, muito abaixo do ano passado. No acumulado do ano que vínhamos, um récord histórico nesse ano, agora perdeu um pouco do ritmo, o acumulado é forte, 96.5 milhões de toneladas de soja embarcadas, frente a 96.8 milhões do ano passado. O ano passado era récord histórico e vai continuar como récord histórico o embarque da soja em grão do ano passado. Farelo ainda carrega récord histórico de embarque, 22.2 milhões de toneladas acumuladas, de janeiro até agora, frente a 20.9 milhões do ano passado. O óleo está com 1.4 milhão de toneladas embarcadas, frente a 2.4 milhões do mesmo período do ano passado. Complexo soja, nesse momento, 120.1 milhões de toneladas embarcadas, frente a 119.1 do ano passado. Estamos com récord no acumulado. Correlação ao faturamento da soja, segue forte aí nesse mês de novembro, 1.669.6 milhões de dólares, em três semanas, ainda falta uma para fechar o mês. 9.7 bilhões de reais em divisas. Então, essa é a soja. O produtor nessa semana correndo para vender ainda, para estar vendo que o mercado começa a perder força, o mercado de Chicago começa a patinar, internamento começa a patinar também, os portos brasileiros também estão recuando. Portos que andaram até 148, nas posições de dezembro com janeiro, agora já falam em 142. Ou seja, o mercado recuou e mostra sinais que ele só não recuou mais, porque o dólar tem se mantido na casa dos 5,80. Então, esse é o fator que está sustentando o mercado. Prêmios também estão levemente pressionados para baixo. A cada semana que passa com a evolução da safra, os prêmios devem ser pressionados para baixo. É a lógica do mercado comprador. Então, esse é o quadro do mercado da soja. Uma coisa que nos faz perder nossa felicidade é nos sentirmos culpados ou envergonhados. Você tem que se livrar da culpa e manter uma consciência limpa se você quiser ser feliz, porque você não pode ser culpado e feliz ao mesmo tempo. Em Filipenses, capítulo 2, verso 15, diz Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Você deve até estar dizendo assim Eu gostaria de ser feliz, mas como eu mantenho minha consciência limpa se ela não está limpa agora? Você precisa fazer o que está em Salmos 32, versos 1 e 2. A felicidade, a alegria, o alívio são três coisas que todos nós procuramos na vida. Nós queremos ser felizes, todos nós queremos aproveitar a vida, todos nós queremos alívio da nossa dor. A Bíblia diz que isso vem da pureza e a pureza vem do perdão pela graça de Deus. Então, aqui está uma maneira de manter o coração feliz. Mantenha uma consciência limpa. Isso significa que no início e também no final de cada dia, você deve fazer um inventário espiritual, onde você conversa com Deus sobre qualquer coisa que esteja entre você e Ele e lida com as coisas ruins do seu dia. Você pratica o que é chamado respiração espiritual. Você expira seus pecados em confissão e você inspira o poder e a limpeza de Deus. Ele promete que, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Texto que está em 1 João, verso 9 do capítulo 1. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural